Tá gravando? Tá gravando Carão palhaçal, sabe rapaziada? MC Rariel não tá aqui da Medley aí, ó Vou fazer uma pisada pra você Música nova, vamos lançar Pra ficar como? Daquele jeito pisadão Vários se jogou nesse rio de ilusão Deu de cara com a realidade Que o bagulho é louco e hoje não vão dão Muitos tão na pilantragem Passando a mensagem em forma de canção Quem é louco se identifica e firma a dica Se for fazer, faça de coração Pois o tempo vai e a saudade fica Mobris, eu tô como um wasp pra no fio Tipo os menores na esquina e explica Que o clima é quente até no frio Correndo a adenalina e só de olhar o malote Muito malandro se abriu Então acende um forte para dar sorte Só para quem resistiu Mobris, eu tô como um wasp pra no fio Tipo os menores que me explica Que o clima é quente até no frio Correndo a adenalina e só de olhar o malote Muito malandro se abriu Então acende um mais forte para dar sorte Só para quem resistiu O time subiu O time subiu O time subiu O time subiu Saúde família! Mais que tá!